Esqueceu que é final, velho? Aí, tem um bagulho que eu sou, irmão, é bom de memória, caralhado, lembro de tudo Exorcista Aí, bagulho adoro, Samara, vai começar Eu vou chegar pro culo agora, depois de me o que não te vai remar Eu começo e tu termina, mas isso é ao contrário no desenrolo com as mina Ih, que vacilação, eu chego no freestyle fazendo a continuação Pra mim tu tá chapado de codeína e conceição Você tá batendo de frente, eu te esculacho com mais de na mão Você me esculacha com mais de na mão Mas fiz codeína e compreensão Eu tá ligado sem calma, moleque eu te dou papo, mas rap tá suado Tem muito que aprender, tomar muito todinho Pra chegar no freestyle, talvez abrir um caminho Pra fazer alguma vida, chegando na moral E não passar vergonha com o tanque no nacional Tanque no nacional, mas o bagulho que eu falo é até animal Tatuaram a testa do ladrão, foi surreal Na sua testa até tatua tem um hino nacional Ah, pra mim você é amortário, se liga Que no freestyle, mano, tu não tá pronto pra essa briga Cê pega a visão, é tipo assim Vou tatuar na tua testa, é cuzão e perdeu pra mim Ô, cuzão, perdi para você Cê tá ligado logo aqui no proceder Eu vou tatuar na tua testa, é seu viado É cudão quando tá sóbrio e cuzão se tá chapado E eu sou tranquilo, irmão Pra mim você tá esquecendo como eu ajo na função Aí pega a visão na continuação Que pra mim ter um pão no cu e no mic não tem representação Segundo round que nós te volto, um minuto meio Tem mais o que falar, que é muito feio Parece Arthur no planeta dos mini-móis Mas vamos lá É isso aí Arthur Arthurzinho Arthurzinho no planeta dos mini-móis Tentar bater de frente Marpa aqui, mano, tu paga de peivote É fácil, entendeu o vacilo Tentou no modéstia, não foi aceito Mas não aceito lá no quilo Cê é fraco no microfone Cê tá ligado que é mais chato ao que o fone Seu rosto é muito grande Parece até um drone Pra tirar selfie tem que ser panorâmica de iPhone Ah, para de cair, tu é mongol Teu rosto todo pra frente Morrostou de violatrão Que era o negócio, tá jogando a honra Tá chapadão Aí, tá com ter sol É questão de ser aceito em banque É meu progresso Eu sou foda sozinho Não tem os outros pra fazer sucesso Inter de aparada, tranquilão Nem escreve pra caralho Sou eu que luxo Grava aqui esse meu rap É por isso não entende na sessão O rap tá aí Não entendeu o papo reto da união Aí, leque, pra mim foi mó desrespeito Pros cara que faz beat que rima Que é MC e faz direito Ele faz direito, pode crer Mas isso não se cabe a você Buscada até pro Pablo Buscada pra você Hoje grego olha pra tua cara e manda logo você se fugir Não, não, eles tem mó respeito Porque a mídia eu ajudei a poder prevalecer Então, leque, olha só Seja sujeito homem Sempre que lembrar um quilo, irmão Os outros lembraram meu nome Lembraram seu nome E enfiarão no cu a porra do microfone Entendi a parada, mano Mas se eu puder, você tem orgulho de falar que fez mídia prevalecer? Não, não fiz mídia não Mandei muito papo reto Mandei umas love song Mas fiz o band concreto É isso que você não entendeu Que freestyle é um ser único Ou escuta, deixe-me ir Não faça som pra público Caralho Você falou que faz concreto, meu parceiro Eu faço rap Quer fazer concreto, então você vira pedreiro Você tá ligado a morte súbito Os cara escreve acústico e quer falar que eu que faço som pra público Ninguém faz som pra cima Ele esqueceu a rima Ele esqueceu a rima que ele falou Aí rapaziada, vamos direto ao posto Pega a visão, nada a medo Final da batalha do tanque Segundo round terminou de acabar Terminou de terminar, por favor, tudo termina Samurai, que luz, que luz Samurai, só um pode ser campeão Tá ligado? Vai te tomar no teu rap que tu perdeu Barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Knust Barulho pra quem gostou das rimas e do freestyle do MC Samurai MC Samurai MC Knust Terceiro round Não, 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 peraí Faz barilho, quem quer ver terceiro round Tá cagarrota do caralho essa porra aqui Merece, isso merece Mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sank Isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sank Não, aí, 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 aí Mas só pude falar dos outros de fora, é vacilação Tá ligado? Eu chego tranquilão Eu sei que eu até me indaguei E falei na função Mas vocês querem dividir um bagulho que sempre foi união Você que tá falando aí, tentando dividir A teus dupla pro clã Mas eu chego e digo pra ti Não adianta tentar pagar de culto Se seu freestyle é lixo E tua rima é oculta, no lixo Minha puta é oculta, no lixo É isso, verdade, você tá correto Minha rima no lixo é oculta Moleque, mas a sua tá bem Ao vento Esqueceu a rima, vacilão Vou ter que falar o ditado de novo na improvisação Acho que você não ouviu, né? Ou esqueceu Tá ocupado perder a memória Acho que você perdeu o seu Eu não esqueci a rima, não Você tá ligado pra mim, tu é vacilão Eu não esqueci a rima, óbvio, seu vacilão Tu que esqueceu a calcinha lá na casa do negão Pô, era da tua irmã que tava lá eu que tirei Aí, melhor você sabe, eu te amasso que eu sou sensei É o MC Knust Que pumeu o cozinho da tua irmã sem botar cuxa É o MC Knust Que parece até o moleco de Orkut É o MC Knust Que eu aniquilo Que o nome dele foi colocado após o espirro Knust Espirro é saúde Eu vou chegando com freestyle agora com atitude Seria ter uma rima de sujeito homem Se ela não fosse utilizada dois anos atrás por Johnny Cê tá ligado no trap Eu vou fazendo, cê termina, mas eu chego no trap Seria uma rima de sujeito homem Eu rimo em bubble clap Se eu não tivesse rimando contra o moleque Aí, eu te acabo até aquele kit Entende o papo reto Acabou a rima? Acabou o beat É, acabou o beat, acabou a rima Bagulho é doido Bagulho é doido Acabou o beat, acabou o beat, acabou a rima O ritmo é esse Mal rostão de bate-bola Aí, rapaziada, pega a visão MC Samurai MC Knust MC Knust MC Samurai Vamos botar a consciência Aí, agora é com vocês, merda Que é a última vez que eu vou escutar vocês gritando nessa porra Barulho E mão pro alto Quem gostou mais das rimas do MC Knust Barulho E mão pra cima Eu não vou ajudar pra ninguém Eu sou ruim MC Samurai MC Samurai Eu não vou ajudar pra ninguém MC Kiloice Top e não da batalha do time